Fala galera, mais um vídeo, hoje mostrando aqui essa RTX 3050 da Galaxy Caixinha difícil de tirar Vem manual e a placa de vídeo, não tem mais nada É um modelo em TX e ela usa conector de 8 pinos Esses modelos são bons galera, eles vêm sempre no limite, limitado Também a placa não adianta estar em um poder total e ter uma durabilidade menor Essa aqui é nova, comprada no Brasil, tudo corretamente Nessas placas aí de mineração vendida na China não, tá? Então ela tem aqui um HDMI e três Playport Ocupa dois slots do gabinete E tá aí galera, plaquinha da hora, com proteção aqui Material bom, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, gostei e compartilhe esse nosso canal, valeu!